Os 10 clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Cearense de 2015 se reuniram com a diretoria da Federação Cearense de Futebol nesta quinta-feira, dia 30, para discutir fórmula e regulamento da competição. O encontro durou cerca de uma hora e teve de ser suspenso. A Federação anunciou aos clubes que o campeonato teria que ser realizado em 15 datas, seguindo o calendário do futebol brasileiro desenvolvido pela CBF. As equipes alegaram insuficiência e fizeram uma proposta de fórmula com 22 datas. Com a divergência de datas, o presidente Mauro Carmelo não homologou a fórmula, mas prometeu levar a proposta para análise da CBF. O estadual de 2015, portanto, não tem forma de disputa definida. Vamos agora aguardar o presidente Mauro Carmelo voltar da CBF com a decisão de quando se pode ou não atender os anseios dos clubes. Na questão das datas que foram sugeridas hoje, 22 datas em vez de 15, o presidente está solidário aos clubes. A Federação representa os interesses dos clubes e irá submeter à CBF este anseio. Vai estar lá no departamento de competições da CBF, vai submeter a ata que foi hoje assinada, que suspendeu, obviamente, a reunião pela proposta sugerida pelos clubes presentes, por unanimidade. Vai submeter essa realidade, no caso, ao presidente da CBF, ao departamento de competições e vamos aguardar se algo de positivo venha a ser trazido dessa reunião. Eu acredito que o bom senso deva prevalecer, nós vamos assim torcer e os clubes e a federação vão ser, obviamente, vão se submeter às questões trazidas pela CBF. Obviamente, a federação vai trazer de tudo para que os clubes tenham seus pleitos atendidos. Respeitando, lembrando, novamente, que a federação tem que respeitar e os clubes também têm que respeitar as datas do calendário nacional. Então, vamos aguardar essa reunião na segunda-feira e, portanto, esperar uma decisão que seja de interesse de todos. Foi bom para todo mundo, foi bom para o campeonato, foi bom para o principal produto que existe na casa, na federação, que é o campeonato cearense. E, assim sendo, tem que ser mais valorizado e quem tem que defendê-lo como um bom produto, se não rentável, mas pelo menos vendável, somos nós, clubes, que temos a parceria com a federação. Então, é nesse ajuste de todas as partes que eu acho que, quando se dá as mãos, acontece isso, como aconteceu. Foi unanimidade e eu acho que realmente é a melhor alternativa para todas as partes. Todos eles, inclusive, por dez clubes, não só os clubes intermináveis, mas até mesmo o Ceará e Fortaleza, que o campeonato foi iniciado no dia 11 de janeiro e terminado no dia 6 de maio. Essa foi uma proposta que foi aprovada por todos os clubes e qual a federação ainda não homologou, porque vai só consultar a CBF para ver o aval final. Legenda Adriana Zanotto